Pode ter sido um start, né? Porque se isso daí não startar nada, gente, esquece. Se essa morte desse rapaz, que tinha 40 anos, era jovem ainda, né? Não startar nada dentro do poder legislativo, dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados, se não gerar um start pra derrubada de muita gente aí, esquece. Esquece, esquece. Porque, ah, mandou um pedido, mandou aqui, mandou... Gente, cria uma lei que tira o Pacheco por ele estar sendo omisso, né? Tem que ter uma lei, criar algo, eles têm poder pra criar algo, pra tirar o Pacheco. Pra tirar por omissão, o Pacheco está sendo omisso. Se o cara está sendo omisso, ele tem que ser preso. Igual hoje, lá no Rio de Janeiro, dois policiais foram presos na Cidade de Deus, porque eles viram os caras depredando o carro na frente deles e eles não fizeram nada. Nada. Deixaram os caras quebrar os carros, motos, destruir tudo. Não fizeram nada. Isso é omissão. Logo após a omissão, eles foram presos. Dois policiais. Se tem um cara lá que está vendo tudo isso, está vendo que é inconstitucional e está deixando o trem torar, o pau torar, esse cara tem que ser preso. Ele tem que ser tirado desse cargo aí e preso. O Pacheco, não dá pra ele ficar desse jeito aí. Infelizmente, ele está tampando tudo. Está deixando o pau torar. Então, o Senado e os deputados precisam agir. Se eles não agirem agora, já era. Esquece. Porque aí não tem cabimento. Uma pessoa está presa 17 anos sem saber o que ela fez. Sem ser um criminoso. É preso por opinião. 17 anos por quebrar um relógio. Quebrar uma vidraça. 17 anos. Se é que esses caras quebraram uma vidraça. Por quebrar uma vidraça. Geralmente, isso daí. O cara paga uma fiança hoje à noite. Nem já paga uma fiança ali de manhã. Já está na casa dele. No máximo, ele vai dormir lá. Até onde eu conheço. Até onde eu vi. Até onde eu vivi aqui. Vi. Nunca vi isso. O cara quebrou. Jogou uma pedra no vidro do carro ali. Quebrou o vidro do carro do cara. O cara vai preso. Não, gente. Está muito, muito, muito estranho. Podia até ter sido preso. Detido. Paga uma fiança. Vai embora agora. 17 anos. Pausa disso. Tchau.